Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da possibilidade do TCU, Tribunal de Contas da União, ampliar a inelegibilidade do Bolsonaro decretada pelo TSE por conta daquela reunião dos embaixadores. A gente vai ver aqui que a decisão do TSE foi tão esdrúxula que ela abriu um precedente que nunca havia antes na história da justiça brasileira. O TSE pediu que o TCU investigasse os custos da reunião do Bolsonaro e coisa e tal, uma coisa que não tem precedente na história, não tem precedente legal, é aquele negócio, o TSE e o STF já estão agindo como legisladores, eles até esquecem que não tem lei para aquelas coisas que eles estão inventando ali na hora. Vamos falar sobre isso. Segundo o TCU, tem várias dificuldades nesse processo. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, os ministros do TCU veem dificuldades para condenar Bolsonaro conforme o pedido do TSE. Ficando bem claro, não é que eles não vão fazer isso. Eles vão dar um jeito. A questão toda que eles estão lembrando aqui é que foi uma coisa tão esdrúxula que eles vão ter que criar precedente para tudo, né? De acordo com o que eles dizem aqui, quem pediu esse processo no TCU foi o próprio TSE. O TSE condenou o Bolsonaro na semana passada, essa notícia já tem alguns dias, tá? Por abuso de poder político e uso dos meios de comunicação na questão lá da reunião com os embaixadores. Eu já falei pra vocês que eu achei um absurdo essa decisão, já expliquei por quê. E principalmente é um absurdo do ponto de vista de estrutura política brasileira. Bolsonaro é o principal candidato de oposição ao Lula. E aí, do nada, por um negócio que não tem lógica nenhuma, o TSE decide que ele não pode concorrer na próxima eleição. Acho muito estranho essa história. Realmente ficou muito feio isso, até pra imagem do Brasil lá fora, você tirar o opositor, o principal opositor ao governo atual, por conta de um capricho, um negócio que... Ah, mas ele chamou os embaixadores e reclamou das urnas eletrônicas. É, mas a esquerda vivia reclamando das urnas eletrônicas também. Um monte de gente já reclamou das urnas eletrônicas. Um monte de gente já chamou o embaixador pra fazer coisa. Enfim, não tem nada de diferente nesse negócio pra criar esse precedente do Bolsonaro ficar inelegível, né? Enfim, mas aconteceu. A gente já tá vendo isso acontecer há algum tempo. O TSE meio que já ignora as próprias jurisprudências, ignora a própria lei, ignora tudo e decide o que eles querem decidir de acordo político. E aí, o que aconteceu? Nessa decisão do TSE que condena o Bolsonaro à inelegibilidade de oito anos a partir da eleição de 2022, ou seja, Bolsonaro estaria inelegível nas eleições de 24, 26 e 28, mas poderia disputar a presidência na eleição de 2030, né? Só que nessa decisão, eles pediram a investigação do TCU. Eles incluíram o negócio lá, dizendo que, olha só, o TCU deveria investigar também a questão do custo dessa reunião. E essa eventual condenação no TCU poderia ampliar o período de inelegibilidade, né? Porque seriam problemas concorrentes, muito embora, cara, é aquele negócio, né? É o mesmo ato, você tá dando duas penas pro cara pelo mesmo ato. Isso em direito seria um bis in idem, né? Mas, enfim, é o que eles estão dizendo aqui que é pra ser feito. Olha só, Na avaliação dos integrantes do Tribunal de Contas, o caminho correto que o TCU deveria fazer seria acionar a AGU pra que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrasse com um processo cobrando diretamente do Bolsonaro o ressarcimento. Então foi uma coisa extremamente atípica, né? O TCU não costuma acionar o TCU pra atuar em casos parecidos com o de Bolsonaro. Eles poderiam enviar isso pra AGU, a AGU faria esse processo, e aí sim a coisa estaria seguindo o devido processo legal, estaria seguindo os trâmites democráticos aqui no Brasil. Mas o TSF fez questão de acionar diretamente o TCU pra tentar ampliar essa inelegibilidade de Bolsonaro. Além disso, tem uma discussão do ponto de vista técnico se o tribunal poderá mesmo abrir uma tomada de contas especiais pra condenar o presidente, né? Atualmente as regras do TCU previam uma tomada de conta especial só pode ser aberta se o prejuízo ao erário for superior a 100 mil reais. Eu quero lembrar pra vocês que 100 mil reais... Na verdade, no caso da reunião com os embaixadores, o gasto seria apenas de 12 mil reais. Seria o que supostamente o TSE falou que foi ilegítimo pro Bolsonaro ter gasto esse dinheiro lá, né? E eu quero chamar a atenção pra vocês que em termos de orçamento federal, 12 mil reais não é nada. É erro de arredondamento. Isso aí nem aparece nas contas. 100 mil reais já é considerado muito pouco em termos de orçamento federal. Sim, pra mim, 100 mil reais é dinheiro pra caramba. Pra você, provavelmente, também é muito dinheiro. Mas se você olhar o orçamento do brasileiro com trilhões de dólares, não sei o que lá, de gastos, um monte de coisa, 100 mil reais não é nada naquilo ali, né? E aí, ou seja, pelas próprias regras do TCU, não poderia fazer isso porque é só 12 mil reais. Ou seja, no TCU os ministros terão que discutir se os custos com a reunião deveriam incluir o trabalho dos servidores públicos. Ou seja, olha só, eles não estão dizendo que não vão fazer, que não vão penalizar Bolsonaro. Eles vão, né? A máquina política lá de Brasília já decidiu por esse caminho. Vão dar um jeito de punir Bolsonaro ainda mais. Repara como é que todas as dificuldades que eles falam aqui, no sentido, como vamos resolver este problema? Não importa que a lei diga que isso aqui tem que ser deixado de lado. Não, a gente tem que dar um jeito de condenar Bolsonaro. Vão ter que botar aqui, trazer os custos dos trabalhadores e não sei o que lá e a energia elétrica do Alvorada. Enfim, repara como é que a coisa é totalmente atípica, é literalmente um julgamento de exceção. Querem punir Bolsonaro a qualquer custo, mesmo não tendo nenhum motivo para isso. Um absurdo isso e um risco muito grande. Um precedente muito sério que se abre aqui. A gente pode imaginar agora para que qualquer candidato político que não seja da escolha da elite aristocrática socialista brasileira vai ter um tratamento similar. Ou seja, só tem aqui no Brasil agora oposição permitida. Não tem mais oposição de verdade. Se foi isso, é muito sério. É aquilo que a gente falou. No momento que você mata a democracia com o pressuposto de salvar a democracia, você está salvando o quê? Você já matou a coisa? Aparentemente é isso que a gente está vendo aqui. a vontade popular não interessa mais. Se for vontade do povo votar no Bolsonaro, não interessa. O povo não sabe o que faz. Quem sabe o que tem que fazer é a gente aqui do TSE. A gente já decide como é que vai ser a coisa. A impressão que dá é essa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.